Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reidando na sua vida nesta manhã. Estamos aqui nesta quarta-feira, 27 de dezembro, quatro dias nos separando o ano 2024, orando e firmes aqui na montanha em oração, abençoando você, teu lar e a tua família. Olha, eu quero perguntar nesta manhã, qual o caminho que você tem trilhado, você mesmo na presença do Senhor, qual o caminho que você tem traçado para o ano 2024? Tenho um versículo para você nesta manhã, você conhecedor, você também que não conhecedor, que vai chegar esse vídeo. Provérbios 14, versículo 12 diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E o versículo 13, olha o que ele está dizendo, Até no riso terá dor e o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Meu carido, há caminho que ao homem parece ser perfeito. Por exemplo, tem muitos crentes que já inventaram aquela bebida sem álcool que fala, não tem problema, pode tomar, não tem problema. Meu querido, o pecado, ele não tem pecadinho nem pecadão. O mesmo pecado que você fazer, pegando um real, furtando um real, ou roubando um milhão, é o mesmo pecado. Só que a diferença é que você está roubando um real, e a outra diferença é que você está roubando um milhão. E a Bíblia diz que há caminho. Ah, isso aqui não tem problema, eu vou passar por aqui, eu vou fazer isso, que não tem problema, que é bom para a saúde, que é bom até, não tem problema. Deus está vendo. Por exemplo, aquela mentira, que às vezes você quando devia uma pessoa, deve alguém, e alguém vai na porta da tua casa, e você diz, ó, diga para ele que eu não estou. E você está. Aí fala assim, é uma mentira piedosa, isso aí é para me livrar, porque ele vai me falar tanta coisa. Meu querido, enfrenta, encara a realidade, seja transparente. Por mais que você ouvi duas palavras, mas vai com a verdade, porque o caminho da mentira, ele parece doce, ele parece ali mel, mas depois é amargo como féu. E a Bíblia é clara em dizer, há caminho que é o homem, é direito. Parece direito, que não tem problema, mas o fim dele é o caminho da morte. Cuidado, qual o caminho que você tem trilhado? Será o caminho da salvação? Ou o caminho das outras opções, que é chamada a famosa porta larga? E a porta larga não precisa fazer esforço. E a Bíblia fala claro, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Entrai pela porta, porque são poucos que entram por ela. E apertado, a porta que vai para o céu, meu irmão, o caminho que vai para o céu, não é asfaltado. Não é um tapetão como a 381, a Résbio, tem cor, vai perto de Curitiba, não. É um caminho apertado, cheio de espinha, mas é esse caminho que vai te levar para a eternidade com Deus. É esse caminho que você vai pisar naquela rosa com espinho, mas é aquele caminho que vai te levar para a presença de Deus. É aquele caminho que produz sacrifício, produz choro, produz dor, mas é um caminho que no fim dele, você vai olhar para trás, quando chegar naquela porta celestial e dizer, valeu a pena, valeu a pena passar por tudo isso, porque hoje eu estou nessa eternidade com o papai. Glorificado seja o nome de Jesus. Cuidado, se você está trilhando caminhos que parecem direito para você, cuidado. Trilhe o caminho da salvação. Aquele caminho que o Senhor fala é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Deus te abençoe, uma abençoada quarta-feira, um forte abraço. E não esqueça, meu irmão, fuja da confusão, venha para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Orar antes é dependência, orar depois é comunhão. E orar sempre é comunhão com Deus. Eita glória!